E tem aqueles jogadores que todo mundo acha que vai virar craque, todo mundo acha que vai ser diferenciado e acaba não acontecendo. Eu tô falando isso porque a gente vai trazer agora o Lucas Lima aqui no programa. O Lucas Lima que quando começou no Santos, jogou muita bola, muita gente achava que ia ser um cracaço também, mas o Lucas Lima acabou não acontecendo. Depois do Santos ele foi transferido pro Palmeiras, ano passado foi um ano muito ruim pro Lucas Lima, a verdade é essa. Ele praticamente não jogou no time titular, o Felipão não deu chance nenhuma pra ele e esse ano é vida nova, treinador novo. Aliás, o Luxemburgo foi elogiado pelo Rivaldo, o Rivaldo elogiou o Luxemburgo, o Miller também já tinha elogiado o Luxemburgo e o Lucha tá dando chance agora pro Lucas Lima tentar brilhar esse ano no Palmeiras. Será que 2020 vai ser o ano do Lucas Lima? Vamos ver. Um jogador que chegou com status pra ser ídolo da torcida palmeirense e de fato no seu primeiro ano o Lucas Lima foi bem. Sete gols, 60 jogos com a camisa verde e branca e o título brasileiro. Mas em 2019 o desempenho caiu muito e ele sabe disso. 2019 foi realmente um ano pra Lucas Lima esquecer. Jogou menos, ficou muitas vezes no banco de reservas, fez apenas um golzinho em toda a temporada. Recebeu críticas da torcida, da imprensa, mas se alimentou disso pra ressurgir com força total. Você sabe que você aprende mais nas adversidades, então aprendi muito ano passado, então espero dar continuidade, colocar esse aprendizado aí dentro de campo e mostrar a minha força. Quero jogar, vou trabalhar pra jogar, pra assumir o meu papel na equipe e a minha importância. Talvez eu tenha deixado passar isso um pouco ano passado e esse ano a minha cabeça é totalmente diferente. E já deu pra perceber que isso não é só discurso não. As atitudes no campo mostram já nos primeiros jogos da temporada. Participativo, procurando o jogo, já fez um gol no Campeonato Paulista. Pelo jeito, em 2020 o camisa 20 do Verdão promete. Cara, eu quero primeiro ser campeão novamente pelo Palmeiras, eu já tive esse gosto e sei como é bom ser campeão pelo Palmeiras, como é diferente ser campeão aqui. Então, sem dúvidas, a minha primeira meta vai ser essa, sempre o coletivo. Individualmente, tratar cada jogo como se fosse uma final, como se fosse meu último jogo. Acho que só assim que as coisas começam a fluir. Além do novo ciclo, da nova energia pra temporada, Lucas Lima destaca a importância do novo comandante. O professor tem me passado confiança e ao mesmo tempo que ele tem me passado confiança, ele tem me cobrado bastante. E eu gosto disso e acho que tem tudo pra dar certo. Por falar em professor, é o pofechô no meio do futebol, todo mundo fala do Luxemburgo. Quem é esse cara? Agora vocês estão trabalhando com ele, né? É um ano que começa. Lógico que o clube é o mesmo, a estrutura é a mesma, mas quem é esse cara e tá sendo legal? Pô, tá sendo muito bacana. É um cara mesmo que veio pra tirar a gente um pouco dessa zona de desconforto, pra cobrar a gente. Ele é muito sério, muito forte no que pede pra nós, no que exige. Então, acho isso bom. Então, é aproveitar o máximo dele, tirar o máximo dele, pra evoluir. Não só individualmente, mas como grupo, pra gente fazer um grande ano. O ano começou bem para o Palmeiras. Campeão da Florida Cup, invicto no Paulistão. Mas, se compararmos com as últimas temporadas, o clube anda meio devagar no quesito contratação. Ainda sonha com o Rony, do Atlético Paranaense. Mas, na realidade, apenas subiu os jogadores da base. E, de quebra, perdeu atletas de peso, como Davidson, Borja e o volante Matheus Fernandes, que recentemente foi vendido ao Barcelona. Mesmo assim, você acha que o grupo Palmeiras permanece forte pra 2020? Muito forte. Se você parar pra pensar, os jogadores que continuaram aqui, são todos jogadores de alto nível. Jogadores que passaram por seleção. Jogadores que têm uma história no futebol. E, creio que os meninos que subiram também são... São uma garotada muito boa, que vai qualificar ainda mais o nosso elenco. Palavras de um Lucas Lima que tá animadão. Que começou 2020 com tudo. Um cara que parece mais leve, mais maduro. Afinal de contas, né, esse ano vai trintar pra ele. Se tiver errado, você me fala, mas tá chegando nos 30, não é? Eu tô chegando. 30 esse ano, não? 30 esse ano. 30 esse ano. Não dá pra dizer que tá chegando cabelo branco, porque não dá pra ver se você tem cabelo branco ou não. Já tô disfarçando já, né? Esse é Lucas Lima versão 2020. Disfarçando os primeiros cabelos brancos, mas assumindo cada vez mais o papel de líder no meio de campo palmeirense.